Fala galera, eu sou o Alan do TecDoido e eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova carteira de identidade digital. É uma novidade que vai reunir o RG, o CPF, tudo num aplicativo só. A novidade começa em março, vem comigo que eu te mostro antes. O governo federal está lançando uma novidade que vai simplificar a nossa vida e trazer bastante segurança pro país. É a modernização da carteira de identidade, o famoso RG. Agora ele vai ser nacional, vai incluir o CPF e vai estar direto no seu celular. Um grande problema do sistema de RG atual é que ele é formado de forma estadual. Ou seja, se você tirar um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, você terá números diferentes. Já já eu te explico isso melhor. Só que pra você entender, esse novo sistema do governo vai unificar tudo numa coisa só. Com isso, o Brasil terá de forma integrada e unificada, todos os estados e no Distrito Federal, apenas um único número da sua carteira de identidade. E o documento vai chegar pra você de duas formas, física e digital. O melhor de tudo é que você vai receber ele de forma gratuita. A gente sabe que não é gratuito, né? Você paga imposto, piriri, pororó, mas é gratuito. A nova carteira conta com uma gama de modernas opções de segurança, além de encontrar também o seu número de CPF como um registro único nacional. Isso forma o documento mais seguro do Brasil e um dos documentos mais seguros do mundo. Assim como as novas placas do Mercosul, a carteira também foi estipulada de forma a seguir um padrão internacional. Ou seja, aos países que são amigos do Brasil, você vai poder viajar apenas com o seu RG. Juntando com a unificação do acesso às informações no gov.br, que se você não conhece ainda, aqui no canal tem um vídeo descrevendo tudo sobre a sua conta no gov.br para você ter acesso à própria CNH digital, à carteira de trabalho digital e agora até mesmo a RG digital. Ou você vê aqui, ou tem um link aqui na descrição para você também. E a nova carteira de identidade segue esse padrão de unificação, para facilitar tudo na sua vida. Ou seja, juntando o padrão do gov.br e a sua carteira de identidade digital, isso vai facilitar pra caramba o acesso a tudo que é público. Ou seja, facilita a vida do cidadão em políticas públicas e concessão de serviços sociais. Um outro benefício muito legal é que assim, vai ficar mais fácil do setor privado encontrar os seus dados. Então a concessão de crédito vai ser muito mais fácil. Isso vai reduzir o custo do setor privado e provavelmente também vai reduzir o custo do crédito pra você. Então assim, de forma geral, essa é uma mudança que vai dar trabalho, mas ela vai facilitar muito a vida de todo mundo. Tanto do governo, quanto do setor privado, quanto a sua. Vai facilitar o acesso às informações e vai tirar um monte de burocracia chata que complica a nossa vida. E como eu já disse, o acesso vai ser pelo gov.br. Então vai estar tudo ali na sua mão. Então assim, pra ter a sua carteira de identidade nova, a primeira coisa que você tem que fazer é deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, não esquece. Põe aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Então assim, como eu já disse anteriormente, a emissão vai ser gratuita. E o documento, ele vai ser muito mais seguro, porque além de ser unificado, como eu já disse, ele vai ter uma validação eletrônica. Vai ter um QR Code, onde vai ser possível verificar a veracidade daquele documento. A falsificação vai ficar quase impossível. Até porque o sistema, ele vai funcionar de forma offline também. Você lembra lá no começo do vídeo que eu falei pra você que o problema era gerar o RG em estados diferentes? Agora eu vou te mostrar em detalhes o que é esse problema e como que ele vai terminar. E como que esse novo sistema vai fazer pra acabar com ele. Então assim, eu sou de São Paulo. Eu tenho um RG feito aqui no meu estado. Se eu for comer pão de queijo lá em Minas e resolver tirar um... Se eu for lá pra Minas e resolver tirar um RG lá, eu vou ter um número de identidade diferente. Ou seja, eu sou a mesma pessoa, tenho dois números de RG no mesmo país. Isso, pra quem é mal intencionado, pode servir de ferramenta pra dar golpes por aí. Então com esse novo sistema que é nacional, se você for em qualquer unidade da federação e solicitar um novo documento, ele não vai ser gerado um novo documento. Ele vai ser gerado uma segunda via daquele documento que já existe. Entendeu como é que vai acabar com esse problema? Resumindo, você vai ter um único número pelo Brasil inteiro, independente do estado que você fizer o documento. Uma outra solução que vai chegar é assim. Se a pessoa chegar lá e não tiver um CPF, vai ter que estar constando nessa nova carteira de identidade. O órgão de identificação do local já realiza de imediato o cadastro do CPF dessa pessoa. Ou seja, dá pra fazer dois serviços de uma vez só. A emissão gratuita das carteiras de identificação continuarão sendo de responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada região. Mas calma, você não precisa sair desesperado. Eu quero o meu novo RG! Não, a carteira de identidade que você tem aí no seu bolso, ela ainda vai valer por mais 10 anos. Isso pra quem tem até 60 anos. Pra quem já passou da cota dos 60, a validade do documento é indeterminada. Mesmo seu RG valendo ainda mais um tempão, vale muito a pena fazer o RG digital, porque ele facilita demais a vida. Assim como a CNH digital, você também confere aqui no canal, acessando de forma muito fácil com o seu cadastro do gov.br. Ou seja, esquece de deixar um monte de documento na carteira e deixa tudo no celular. Afinal de contas, você fica com ele o dia inteiro e pode apresentá-lo em qualquer lugar. O novo documento de identidade nacional terá o prazo de validade determinado de acordo com a idade do portador no momento da emissão. Por exemplo, uma criança de 11 anos só vai ter que renovar o documento daqui 5 anos. Já pra quem completou 12 anos até 59 anos de idade, a renovação vai acontecer a cada 10 anos. Passou dos 60, a validade do documento fica indeterminada. Além de todas essas novidades, a nova carteira ainda ganha uma funcionalidade bem legal. Ela passa a ser um documento pra você ir mochilar, viajar, conhecer outros países. Porque ela passa a ter o código com padrão internacional. O documento vai contar com o código MRZ. É o mesmo que tem no seu passaporte. Agora eu vou te passar como é que você vai fazer o passo a passo pra você emitir da sua nova identidade. Primeiro passo. Você vai pegar naquela gaveta que você tem os documentos lá e separar ou sua certidão de nascimento ou sua certidão de casamento. E aí você corre pro órgão emissor da sua região. Em São Paulo, por exemplo, é o Poupatempo. Segundo passo. Feito isso, a sua identificação vai ser validada pelo gov.br. É isso que garante que a emissão desse novo documento vai ser única. Passo 3. Depois que você bateu um papo lá com a atendente, deixou os seus documentos, tudo certinho, ele fez o seu cadastro, verificou no gov.br, ele vai te passar um prazo. Essa é a data de quando chegará o seu documento em formato de papel. Passo 4. No dia que foi combinado com você, você vai até o mesmo órgão emissor e recebe o seu documento físico. A partir daí, você consegue ter o acesso à versão digital da sua nova carteira de identidade, que funciona pelo aplicativo do gov.br. Uma coisa bem legal dessa nova carteira é que você vai conseguir colocar dados de saúde nela. Só que, olha, atenção, essas informações precisam ser declaradas na hora da emissão. Ou seja, a hora que você chega lá no passo onde você encontra o atendente, você precisa falar pra ele Olha, moço, quero colocar meus dados de saúde aqui. Você pode, por exemplo, colocar o seu tipo sanguíneo e o seu fator RH. Se você é um bom samaritano e é um doador de órgãos, você também pode informar nesse documento. Além disso, você ainda consegue incluir informações importantes que são particulares da sua saúde. É, eu acho que eu consegui te explicar direitinho como é que vai funcionar a nossa nova carteira de identificação nacional. Ela vai ser unificada e vai facilitar a nossa vida. Sabe outra coisa que vai facilitar a sua vida? O nosso aplicativo do Tec Doido. Você pode baixar na sua loja de aplicativos, mas também você encontra o link aqui na descrição. Lá você vai encontrar todas as novidades mais legais. Baixa lá, fortalece o canal. Valeu!